Tchau Goiânia, até logo! Chegando em Bonópolis, galera! Chegamos no interior do Goiás, Bonópolis! Situada na região centro-oeste do país e a sua população é de 3.503 habitantes. Olha que estradinha mais gracinha, gente! Todo mundo dormindo, só estou eu. Nesse lugar lindo de paz e de calmaria. Bom dia, bom dia! Direto do meio do mato! Que graça! Gente, a gente está passando para ir para uma represa e as vacas estão querendo pegar a gente. Gente, a gente está passando para ir para uma represa e as vacas estão querendo pegar a gente. Tchau! 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 Tchau, Junior! Gente, esse lago é cheio de argila natural, gente Argila natural Vamos hidratar, vamos hidratar essa pele Porque a idade tá chegando, a gente tem que ficar bonitinha Bora, bora! Tô tão claro Tô tão claro Tô tão claro Tô tão claro Taca do Marcelo E não é mais não? Ela tá com catarro no olho, ela quer atirar Puxa Ela tá com catarro no olho, ela quer atirar Puxa Tira foto com a minha amiga Minha amiga A minha tem a bunda dessa noite Qual dela? Eu também, Diego? Meu Deus Ela tá te olhando muito sua bunda, já vou começar e eu quero que se ouve Eu sou apasionado pela cavala Eu também sou apasionada pela cavala Eu sou apasionada pela cavala Uh Não V jet A gente não vai andar com você, ta bom? Porque você já tá muito feliz Pra ficar info Visa Eu preso demais Boa noite.